Família Cabral, empregados domésticos, inclusive convidados. É o dinheiro público indo pelos ares. Ele efetuou 2.281 voos para fins pessoais, para fins privados, e apenas 396 voos em missão oficial. É por isso que o repórter secreto vai embarcar nessa missão aérea. Pra saber, cadê o dinheiro que tava aqui? Do ano passado pra cá, o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado cinco vezes. As penas passam dos 100 anos de prisão. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Agora, por conta do uso privado dos helicópteros do governo do Rio, o Ministério Público acusa Cabral pelo crime de peculato, que acontece quando o servidor desvia bem ou valor público. As investigações cobrem os dois mandatos, de 2007 a 2014. O estado do Rio de Janeiro, à época, tinha sete helicópteros. Desses sete helicópteros, três helicópteros eram destinados ao governador. Até 2011, ele costumava andar com a aeronave Dauphan, que era a aeronave de preferência. Foi um dos helicópteros usados pra levar Cabral desse heliponto, na zona sul do Rio, até o Palácio Guanabara. Coisa de sete minutos pra voar os sete quilômetros de distância. Por terra dá uns 20 minutos. Segundo o Ministério Público, foram pelo menos 1.033 voos nessa roda. Então, o governador ia voando e a escolta dele ia por terra. A justificativa de Cabral, devido às supostas ameaças de morte, pelo ar, ele teria mais segurança. O repórter secreto vai conferir essa viagem. Nessa rota, entre o heliponto e o Palácio, o helicóptero passa pela comunidade Dona Mar. Pera ali. Veja o que os pilotos disseram ao Ministério Público sobre a rota. Por não serem blindadas, poderiam as aeronaves ser alvejadas por disparos em favelas. Um tiro de fuzil atingiria tranquilamente a aeronave. A maioria dos pilotos é das polícias civil e militar. A outra rota passa pelo mar de Copacabana. Que beleza! Mas, se a rota fosse pela praia, passaria perto do Chapéu Mangueira, favela no Maio do Lene, havendo risco de ser alvejado por disparo de fuzil. Já houve casos de helicópteros da polícia e também particulares tomarem tiro disparado em um pandíaco que dominam favelas. No início do segundo mandato, Sérgio Cabral mandou comprar dois helicópteros. Custo, R$ 32.660.000. Inclusive, uma extremamente luxuosa, que é um modelo Augusta Granil 109. O fabricante diz que ele é premium, top de linha. Cabem dois pilotos e cinco passageiros. Um piloto disse ao Ministério Público que é uma Ferrari. Agora, o repórter Eduardo Faustini segue a rota da Casa de Praia. Fica a cerca de 120 quilômetros do helicóptero. Viagem que de carro chega a dar uma hora e quarenta. De helicóptero, pouco mais de 20 minutos. Segundo o Ministério Público, foram pelo menos 1.039 viagens nesse trajeto. Veja o que os pilotos contaram. Durante as férias escolares de fim de ano, o declarante quase que diariamente transportava Sérgio Cabral do Rio de Janeiro para Mangaratiba. E no dia seguinte, a aeronave ia buscá-lo para o Palácio Guanabara. Em alguns finais de semana, na rota Lagoa-Mangaratiba, muitas vezes, pelo menos 109 vezes, três aeronaves públicas, simultaneamente, iam até Mangaratiba pegar a família Cabral, empregados domésticos, inclusive convidados. Eles costumavam falar, hoje é dia de verboada. Esse é o local de pouso no condomínio e aqui a casa de Sérgio Cabral. Os pilotos disseram que trouxeram convidados até no Carnaval, diretamente do Sambódromo para cá. Outra perplexidade da investigação foi, em determinado Carnaval, uma aeronave já estava à disposição para levar convidados após o desfile para a casa de Verandega Magaratiba da família Cabral. Segundo as investigações, também a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, fez voos com fins particulares, 220 voos. Os pilotos também contaram que o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo, PMDB, usou o helicóptero para ir até sua cidade e seu sítio no litoral norte do estado. Ora pousava no sítio dele em Rio Bonito, ora no campo de um time da cidade de Sacoarena. A primeira ação contra o uso dos helicópteros foi aberta em 2013, por improbidade. Quem entrou com a ação foi o ex-procurador regional da República. A Constituição da República é clara, um dos princípios da administração pública é o princípio da moralidade administrativa, que é uma imoralidade maior do que essa. No ano passado, já preso por conta das outras investigações, um ex-governador depôs na justiça na ação aberta pelo ex-procurador. Há desviagens, algumas viagens foram ter que estar na garantia, que se apelissem, ao longo de dois mandatos. Até 2013 não existia protocolo para uso dos helicópteros do governo do estado. O próprio Cabral teve que fazer um decreto disciplinando o registro dos voos. O número de voos diminuiu sensivelmente, até porque o cadastro, a inscrição, a contabilização desses voos, a escrituração, passou a ser muito rígida e também colocada no portal da transparência. Em nota, a defesa de Sérgio Cabral afirma que uma norma de segurança do gabinete militar da Casa Civil do governo do estado orientava o então governador a não se deslocar por terra em razão do risco à sua integridade física e à de seus familiares, por conta do combate à milícia e ao tráfico. O advogado de Adriana Anselmo disse que ela não vai se manifestar sobre essas acusações. O deputado Paulo Melo, do PMDB, está em prisão preventiva pela Operação Lava Jato do Rio. Como tem foro privilegiado no caso do uso dos helicópteros, Paulo Melo só poderá ser investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. O Fantástico não conseguiu contato com a defesa dele. O reviso mínimo causado aos corpos públicos dá em torno de 20 milhões, precisamente 19 milhões e 978 mil reais. Esses valores ainda não foram corrigidos. As ações pedem o ressarcimento dessa grana. Por isso, senhor ex-governador, senhora ex-primeira-dama, o repórter secreto está no ar. Para saber, cadê o dinheiro que estava aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL